Pessoal, vamos lá, então, para a gente começar um novo tema de direito administrativo. Eu quero trabalhar com vocês os chamados poderes administrativos, que é um tema importante, obviamente, para a gente em prova, e mais importante ainda, eu digo, na prática, porque quando a gente analisa a atuação da administração pública, sem dúvida nenhuma, é importante que a gente consiga perceber os poderes administrativos e que a administração receba, de fato, esses poderes. Só para vocês terem uma ideia, antes de a gente colocar qualquer coisa no caderno, antes de a gente começar, de fato, a matéria, pensa comigo na importância dos poderes administrativos. Imaginemos que a gente combina, vamos imaginar que a gente vai combinar a nossa turma toda de ir a um restaurante para comemorar a aprovação de vocês no concurso público. E aí a gente chega em um determinado restaurante, quando a gente senta no restaurante, a gente olha para um lado, cheio de lixo, jogado num canto do restaurante. Aí a gente olha para o outro lado, umas baratinhas subindo pela parede, do outro lado, uns ratinhos ali mexendo na comida. A gente fala, nossa, mas que coisa desagradável, né? Isso aqui está ferindo norma, sem dúvida nenhuma, da vigilância sanitária, está ferindo normas sanitárias. E aí a gente chama o dono do restaurante e fala, oi, tudo bem, então. A gente está percebendo aqui que você está descumprindo normas sanitárias, que você está descumprindo certas regras, certas previsões em lei, então a gente está determinando a interdição do seu estabelecimento, a interdição do seu restaurante. Gente, o que o dono do restaurante vai fazer quando a gente falar isso? Rir da nossa cara. Porque ele vai virar para a gente e falar, quem vocês são? A gente vai falar e ele vai falar, olha, gente, sinto muito, vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não estão satisfeitos, vão para outro lugar, mas vocês não têm poderes suficientes para interditar o meu estabelecimento. Só que aí, logo em seguida, entra um agente da vigilância sanitária. E aí o agente da vigilância sanitária, no exercício da sua função, faz uma fiscalização e vê que esse estabelecimento está descumprindo normas sanitárias e determina a interdição desse estabelecimento. Nessa situação, o que o dono do restaurante vai ter que fazer? Acatar. Ele vai ter que respeitar a decisão da administração pública, no caso da vigilância sanitária. Por quê? Porque aquele agente, aquela agente da vigilância sanitária, tem poder para isso. Tem poder para fazer aquela fiscalização, que é baseada no que a gente vai ver mais para frente na nossa aula, que é o chamado poder de polícia, e tem poder, inclusive, para determinar a interdição, para aplicar essa penalidade, para aplicar a sanção de interdição do estabelecimento, e, inclusive, executá-la. Porque a gente vai ver que o poder de polícia, que é um dos poderes que a gente vai analisar, e que é o exemplo, nesse caso, da vigilância sanitária, dessa fiscalização e dessa interdição, o poder de polícia tem, em regra, a alta executoriedade. Então, é diferente um particular qualquer, ou agente qualquer pessoa, e um agente da vigilância sanitária. Porque o agente da vigilância sanitária, nessa situação específica, tem poderes para determinar a interdição do estabelecimento. E por que ele tem poderes para? Porque nós temos os chamados poderes administrativos. Então, é importante a gente entender o porquê dos poderes administrativos. A gente vai ver isso tudo no conceito, porque os poderes administrativos, eles existem justamente para que aquelas pessoas que integram a administração consigam exercer sua função, consigam fazer aquilo que tem, de fato, que fazer. Está certo? Então, a gente trabalha agora os chamados poderes administrativos. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é um conceito de poderes administrativos. Querem entender o que são esses poderes, e aí depois a gente vai analisando com bastante cuidado quais são os poderes que a administração pública pode receber. Então, para quem quiser anotar um conceito de poderes administrativos, o político pode colocar o seguinte. São, são prerrogativas conferidas à administração com base em um regime jurídico de direito público, com base em um regime jurídico de direito público, no exercício da função administrativa, no exercício da função administrativa, para alcançar o interesse público. Então, poderes administrativos são prerrogativas conferidas à administração com base em um regime jurídico de direito público, no exercício da função administrativa, para alcançar o interesse público. Vamos trabalhar pontos importantes aqui dentro desse nosso conceito, e aí depois a gente vai detalhando, entrando em pontos específicos dentro desse assunto. Gente, primeira coisa, quando a gente fala de poderes administrativos, nós estamos pensando em prerrogativas que a administração pública recebe. A administração, quando ela vai exercer a sua função, que é a função administrativa, que está no conceito, inclusive a gente fala dela daqui a pouco, ela recebe esses poderes, ela recebe essas prerrogativas, é uma espécie de privilégio que a administração tem. Como a administração pública tem que se basear naquele princípio da supremacia, do interesse público sobre o interesse privado, ela recebe poderes, ela recebe prerrogativas, justamente para poder impor, justamente para atuar em determinadas situações. Então, são prerrogativas, são privilégios, são poderes, por isso a gente chama de poderes administrativos, são poderes que a administração pública recebe. Esses poderes administrativos, gente, eles se baseiam em um regime jurídico de direito público. Da mesma maneira, quando a gente fala em atos administrativos, os atos administrativos, eles são editados no regime jurídico de direito público, ou com base, com fundamento em um regime jurídico de direito público. Claro que a administração pública, ela vai, em determinadas situações, atuar com base em um regime jurídico de direito privado, excepcionalmente, óbvio, mas excepcionalmente ela pode se basear, com base em um regime jurídico de direito privado. Nessas situações, ela não atua com poderes. Nessas situações, ela vai estar, ó, no mesmo nível que o particular. A ideia dos poderes administrativos é quando a gente pensa em um regime jurídico de direito público, quando a gente pensa na administração pública aqui, ó, acima dos demais particulares, a administração nessa relação de verticalidade, a administração com essas prerrogativas. Essas prerrogativas, elas são dadas para a administração no exercício da função administrativa. Então, quando eu estou exercendo a função administrativa e para que eu consiga exercer a função administrativa, eu recebo esses poderes. E para que que são esses poderes administrativos, no final das contas, gente? Para alcançar o quê? O interesse público, o interesse da coletividade. A ideia desses poderes administrativos é justamente para garantir o interesse da coletividade. Como eu te disse, os poderes administrativos, eles vão se basear em um princípio, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a partir do momento que o interesse público, ele vai ter supremacia sobre o interesse privado, eu tenho, então, essas prerrogativas, eu tenho esses poderes da administração. Nunca é possível, e a gente, inclusive, vai falar disso daqui a pouquinho, nunca é possível que eu utilize um poder administrativo para buscar um interesse privado. Porque se eu estou buscando o meu poder, um poder administrativo que me foi dado em virtude do cargo que eu ocupo para buscar um interesse meu, ou para buscar um interesse privado de alguém, eu estou errada. Eu estou atuando como a forma de abuso de poder, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque a ideia é que os poderes administrativos sempre devem buscar interesse público, o interesse da coletividade. Está certo? Quando a gente fala de poderes administrativos, gente, a doutrina, ela costuma chamar a atenção para a gente de que esses poderes, eles não são simplesmente poderes. Quando eu falo de poder administrativo, eu estou falando do que a doutrina chama de dever poder, ou de poder dever. São poderes, são prerrogativas que são dadas à administração pública, e que a administração deve se utilizar deles. A administração, quando ela atua, ela deve exercer esses poderes administrativos. Não é uma escolha. Se ela recebe o poder, ela tem que utilizá-lo, ela tem que exercer esse poder. Por isso que a doutrina chama de dever poder, ou poder dever. A ordem aqui vai mudar de autor para autor, mas para a gente não vai fazer diferença alguma. O que a gente precisa entender é isso, é que é um dever da administração pública que ela atue com base nesses poderes, e obviamente poder, porque é uma possibilidade, é uma prerrogativa que a administração tem. Mas não é uma possibilidade de escolher se vai ou não usar o poder. Porque a partir do momento que o poder lhe é dado, ela tem que se utilizar daquele poder. Então, os poderes administrativos são deveres, poderes, ou poderes, deveres. Está certo, gente? Antes de a gente começar a trabalhar cada uma das espécies de poderes administrativos, aí a gente vai abrir um tópico para falar de cada uma dessas espécies, eu quero trabalhar com vocês aquela situação em que a pessoa usa errado o poder que recebeu. em que alguém na administração pública recebe um determinado poder, mas abusa desse poder. Então, antes mesmo de a gente falar dos poderes, eu quero lembrar com vocês o tal do abuso de poder. Abuso de poder, gente, é quando eu recebo um poder administrativo e eu abuso desse poder que eu recebi. O abuso desse poder administrativo que me foi dado em virtude de integrar a administração pública. O que é importante chamar a atenção de vocês com relação ao abuso de poder, pessoal? O abuso de poder, ele é um gênero dentro do qual nós temos duas espécies diferentes. Nós temos de um lado o excesso de poder e de outro lado o desvio de poder. E aí eu quero trabalhar com vocês essas duas espécies. Eu quero entender o que é o excesso para depois a gente entender o que é o desvio. Mas o primeiro ponto inicial é esse, você entender que o abuso de poder é um conjunto maior, é um gênero dentro do qual eu tenho duas espécies. A primeira espécie de abuso de poder que vai aparecer para a gente é o excesso de poder. Pessoal, o que é o excesso de poder? Quando é que o excesso de poder vai acontecer? O excesso de poder é quando eu tenho um vício na competência. O excesso de poder é quando a atuação da administração, ela tem um vício na competência. O que é competência, gente? Quando a gente estuda atos administrativos, a gente fala de competência. O que é competência? A competência, ela nada mais é do que aquele limite de atribuições de um determinado agente público. Então, aquele limite de atribuições que é dado a uma determinada pessoa dentro da administração, a pessoa jurídica, ao órgão público e, obviamente, ao seu agente público, aquele limite do que ela pode ou não fazer é o que a gente chama de competência. Se, eventualmente, eu, num determinado cargo público, eu excedo na minha competência, ou seja, eu atuo fora da minha competência, eu estou atuando com um excesso de poder. Então, entenda que eu tenho um limite de atribuições de tudo que meu cargo pode fazer, de tudo que eu posso fazer dentro do meu cargo. Se eu estou excedendo esse limite, se eu estou excedendo a minha competência, eu estou atuando com excesso de poder. O excesso de poder, gente, ele pode acontecer, primeiro, quando a gente pensa numa situação em que eu até tenho um determinado poder, mas eu estou usando ele de forma desproporcional. Então, eu tenho um certo poder, um determinado poder, mas eu estou usando daquele meu poder de forma desproporcional. Se eu estou usando de forma desproporcional aquele meu poder, eu estou excedendo no meu poder também. A minha atuação tem um vício na competência porque eu estou exorbitando a competência que me foi dada. Infelizmente, muitas vezes a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em operações policiais. Não estou dizendo que sempre acontece, pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou criticando de maneira nenhuma, mas a gente sabe que em determinadas situações pode acontecer, às vezes, um excesso de poder, um excesso no uso da força. Determinados cargos têm a possibilidade de se utilizar, inclusive, da força física em uma certa situação, em determinadas situações. Quando eu excedo o uso da força física, quando eu excedo nesse uso, nesse poder que eu recebi, eu estou atuando com excesso de poder, porque eu estou atuando de forma desproporcional. Eu não estou atuando com apenas aquele limite de força que seria necessário naquela situação. Então, é um excesso de poder que é uma espécie de abuso de poder. E a gente também pode pensar no excesso de poder quando eu atuo completamente fora da minha competência. Quando eu faço algo que não está dentro do meu limite de atribuições. Imagina o seguinte, só para a gente conseguir enxergar. Imagina que eu, Flávia, sou agente da vigilância sanitária. A gente da vigilância sanitária recebe, dentre vários poderes, um poder que é o chamado poder de polícia, que a gente vai trabalhar com bastante cuidado na nossa aula. O poder de polícia, que é esse poder de limitar, de condicionar atividades de particulares, é um poder que é dado para a gente da vigilância sanitária. Imagina que eu tenho dentro do meu limite de atribuições, então, a possibilidade de entrar em um determinado restaurante, fiscalizar esse restaurante e aplicar penalidades. se esse restaurante descumpre as normas sanitárias. Imagina que eu vou no primeiro restaurante, faço uma fiscalização, vejo que o restaurante está descumprindo normas sanitárias e aplico uma multa para esse restaurante. Vou no segundo restaurante, faço uma fiscalização, vejo que ele também está descumprindo normas sanitárias, aplico uma multa para aquele restaurante. Vou numa lanchonete do lado, fiscalizo, vejo que está descumprindo normas sanitárias, aplico uma multa também para aquela lanchonete. E aí, quando eu estou saindo, depois de todas essas fiscalizações e todas essas multas que eu apliquei, eu estou saindo na rua e eu vejo um carro estacionado no local proibido. E eu estou com tantos negócios de multa, multa, multa na minha cabeça que eu saco o documento da vigilância sanitária e eu aplico uma multa de trânsito para esse carro que está estacionado no local proibido. Gente, aplicar multas de trânsito a um carro que está no local proibido, que está estacionado no local proibido, é competência de um agente da vigilância sanitária? Não. Não, porque não tem nada a ver com multa de trânsito. A vigilância sanitária se preocupa com outras questões. Então, ainda que eu tenha um poder, este poder, neste caso, que é a polícia de trânsito, o nome foi dado. Então, se eu aplico uma multa de trânsito nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou excedendo no poder. Então, eu tenho um excesso de poder, que é uma espécie de abuso de poder. Então, o excesso de poder é sempre que a gente tem um vício na competência. Se eu tenho um vício na competência, se eu estou excedendo o poder que me foi dado, eu estou abusando do poder. Obviamente que esse ato, seja numa hipótese de um exemplo, seja no outro, esse ato deve ser invalidado e a pessoa que excedeu naquele poder, ela vai sofrer as consequências desse abuso. Está certo? E aí, diferente do excesso de poder, que é quando a gente tem um vício na competência, nós temos uma outra forma de abusar do poder, que é o chamado desvio de poder, que eu também posso chamar de desvio de finalidade. O desvio de poder ou desvio de finalidade é quando eu tenho uma atuação com vício na finalidade. Então, desvio de poder ou desvio de finalidade é quando eu tenho um vício na finalidade. Finalidade, gente, da mesma maneira que competência, é um dos elementos ou requisitos do ato administrativo. A gente lembrou o conceito de competência, que é aquele limite de atribuições, e a finalidade é o que se busca alcançar com o ato administrativo. Então, quando a gente pensa no ato administrativo, todo ato administrativo tem uma finalidade, tem aquilo que eu quero alcançar com o ato administrativo. Todo ato administrativo tem uma finalidade que a gente chama de finalidade geral, que é o interesse público, que é o interesse da coletividade. Nenhum ato administrativo pode buscar outra finalidade que não o interesse público. Não pode, de maneira nenhuma, buscar um interesse privado. Cada ato tem suas finalidades específicas, mas tem uma finalidade geral de todo o ato administrativo, que é o interesse público, o interesse da coletividade. Se eu uso o poder que me foi dado, o poder administrativo que me foi dado, para buscar um interesse privado e não o interesse público, eu estou fazendo o quê, gente? Estou atuando com vício na finalidade. Lembra o conceito de poderes administrativos? A gente viu aqui no conceito que para que eu recebo poderes administrativos? Para alcançar o interesse público. Então, se eu atuo buscando outra finalidade que não o interesse público, eu estou atuando com abuso de poder. E aí o abuso de poder, nesse caso, acontece através do chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Vamos pensar no exemplo para a gente conseguir enxergar? Imagina que eu sou superior hierárquica no determinado órgão, trabalho, ocupo um cargo de hierarquia mais alto no determinado órgão, e dentre os meus poderes, que é, nesse caso, o chamado poder hierárquico, eu tenho a possibilidade de determinar a remoção dos servidores para outro município. Então, eu posso determinar a remoção de um determinado servidor para outra cidade, para outro município, em virtude de um poder administrativo que me foi dado, que é o poder hierárquico. Essa ideia de remoção, gente, ela normalmente vai acontecer para garantir o interesse do serviço. Ou nas hipóteses em que o servidor, isso sempre vai estar previsto no estatuto, em que o servidor tem o direito de pedir a sua remoção, que são alguns casos bem específicos, ou ele pediu e eu acabei concordando, ou para garantir o interesse público, para garantir a necessidade do serviço. Então, olha, tem a necessidade do serviço desse servidor, sei lá, do Joãozinho, no município X, então eu vou determinar a sua remoção, ele é meu subordinado e eu tenho o poder de determinar a remoção, então vou determinar a remoção do Joãozinho, alegando o interesse público, alegando a necessidade do serviço. Determino a remoção do Joãozinho, gente, só que, na verdade, eu estou determinando essa remoção não é porque tem necessidade do serviço, eu estou determinando a remoção do Joãozinho porque eu não vou com a cara dele, eu estou com raiva do Joãozinho. Brigamos, sei lá por quê, por um motivo pessoal nosso, e eu não gosto mais do Joãozinho, eu não quero ele trabalhando perto de mim, e aí eu finjo que existe uma necessidade do serviço em outro município para mandar ele para o outro município. Gente, nesse caso, o que eu estou fazendo com o poder hierárquico que me foi dado? Eu estou abusando desse poder. Eu estou usando o poder que me foi dado para buscar o interesse privado e não o interesse público, percebe? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou atuando com um desvio de poder, ou desvio de finalidade, que é uma espécie de abuso de poder. Então, um abuso de poder, ele pode acontecer pelo excesso de poder, que é o vício na competência, e ele pode acontecer pelo desvio de poder ou desvio de finalidade, que é um vício na finalidade. Para terminar essa parte do abuso de poder, só presta atenção em uma coisa. Quando a gente fala do excesso de poder, o vício, ele é na competência. Então, o problema é na competência de quem está editando aquele ato. Mesmo se essa pessoa estiver buscando a finalidade e interesse público. Mesmo se eu atuo, gente, buscando o interesse público. Se eu estou atuando fora da minha competência, eu estou abusando do poder. Você concorda? Eu estou abusando do poder em uma modalidade excesso de poder. O exemplo que eu dei de eu, agente da vigilância sanitária, aplicar uma multa de trânsito. Eu estou aplicando uma multa de trânsito querendo buscar o interesse público. É errado aquela pessoa que estacionou no local proibido. É errado, ela não poderia ter parado ali. E aí eu vou lá e aplico uma multa de trânsito. Eu estou buscando finalidade e interesse público. O meu problema não é na finalidade. Porém, eu tenho um problema de competência. Então, eu estou atuando com excesso de poder. Mesmo se eu buscar a finalidade e interesse público. E o contrário vai acontecer no desvio de poder. No desvio de poder, eu tenho um vício na finalidade. Mesmo que eu esteja atuando dentro da minha competência. Mesmo se eu estiver atuando dentro da minha competência, dentro do meu limite de atribuições. Se eu estou buscando uma finalidade, interesse privado e não interesse público, eu estou atuando com abuso de poder, na modalidade desvio de poder. Porque o problema é na finalidade. O exemplo que eu dei, em que eu sou superior hierárquica em um determinado órgão público. E determinei a remoção de um subordinado meu, está dentro da minha competência. Porque existe, de fato, essa competência para determinar a remoção de seus servidores públicos subordinados a mim. Mas o problema da minha atuação está onde? O problema da minha atuação está na finalidade. Porque eu estou buscando uma finalidade de interesse privado e não interesse público. Certo? Estou só chamando a atenção disso, porque a gente já teve questão que tentava misturar essas coisas. Falar que no vício de competência, se estivesse buscando uma finalidade de interesse público, aí não tinha vício? Claro que tem. Uma coisa é diferente da outra. Está certo? Então, tranquilo. Entendido, então, o tal do abuso de poder, entendido que o abuso de poder é um gênero que se divide em duas espécies, que é o excesso de poder e o desvio de poder, agora a gente começa a falar das espécies de poderes administrativos. A doutrina, pessoal, ela vai, a depender do autor, trazer algumas ou mais espécies de poderes administrativos e a gente vai esgotar esse assunto, a gente vai trabalhar todos eles que podem aparecer para a gente. Vou só listá-los aqui, mas depois a gente vai abrir um tópico para falar de cada uma dessas espécies e entender cada uma dessas espécies. Bora trabalhar, então, as espécies de poderes administrativos. Quais são os poderes administrativos que podem aparecer para a gente em prova? Poder. Poder regulamentar. Poder regulamentar. Não preocupa com conceito, não preocupa com nada, porque a gente vai trabalhar todos eles. Poder regulamentar. Poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder disciplinar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Poder de polícia. E aí eu vou colocar outros dois poderes um pouquinho mais abaixo aqui no nosso slide, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Que aí a gente vai ter o poder vinculado e o poder discricionário. Então, poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder vinculado e poder discricionário. Pessoal, essa é uma lista, então, de todos os poderes que a gente vai analisar na nossa aula. Deixa eu só te explicar um ponto bem rápido aqui para a gente já começar a trabalhar cada uma dessas espécies de poder. Eu coloquei o poder vinculado e o poder discricionário separados aqui embaixo, porque essa citação do poder vinculado e do poder discricionário vai mudar muito de autor para autor. Alguns autores, eles costumam citar apenas esses quatro primeiros poderes. O regulamentar, o hierárquico, o disciplinário e o de polícia. Então, alguns autores, eles falam só desses quatro poderes, como poderes administrativos, e eles optam por tratar da questão da vinculação e da questão da discricionariedade lá nos atos administrativos. Para alguns autores, poder vinculado e poder discricionário, eles não são poderes autônomos. Eles não são poderes administrativos autônomos. Na verdade, a questão da vinculação e a questão da discricionariedade seriam características do ato administrativo. Então, o ato, ele poderia ser vinculado ou o ato poderia ser discricionário. Então, o ato administrativo vinculado, ato administrativo discricionário. E, para eles, não seriam poderes. Então, tem alguns autores que não citam nem poder vinculado e nem poder discricionário. Outros autores, por exemplo, José de Santos Carvalho Filho, cita os quatro primeiros poderes, o regulamentar, hierárquico, disciplinário e de polícia, cita o discricionário, mas não cita o vinculado. Porque, para ele, não existiria a ideia do poder vinculado. O poder vinculado, para ele, é uma limitação da administração. Então, não seria poder administrativo. E outros autores trazem a lista completa. Então, vão falar de seis poderes. Vão falar do poder regulamentar, do poder hierárquico, do disciplinar, do de polícia, do vinculado e do discricionário. Sinceramente, para a gente, em prova, sabe qual vai ser a diferença que vai fazer? Nenhuma. Basta a gente entender o que é a ideia de vinculação e o que é a ideia da discricionariedade, que seja aparecendo para a gente em prova poder vinculado e poder discricionário. Ou seja, aparecendo para a gente em prova, ato vinculado e ato discricionário, o conceito vai ser o mesmo. Então, o que eu preciso que a gente entenda aqui, e é algo que a gente estuda também em atos administrativos, é o que é vinculação, o que é, seja um poder vinculado, seja um ato vinculado, e o que é a discricionariedade, seja um poder discricionário, seja um ato discricionário. Está certo? Então, a gente vai trabalhar de forma completa. Eu vou trabalhar esses dois inicialmente, já vou falar de poder vinculado e poder discricionário de uma vez, e aí depois a gente trabalha todas as outras espécies de poderes. Mas, desde já, é importante que você entenda isso. E eu gosto sempre de explicar essa questão de que talvez você não vai ver o poder vinculado e o poder discricionário em algum autor, porque senão você já começa a achar que está errado. Ou você vai achar que a professora está errada de falar de poder vinculado ao poder discricionário, ou você vai achar que aquele livro que você comprou está errado porque não está falando desses poderes. Não é isso, tá, gente? É porque muda mesmo de autor para autor. Mas, para a gente ir em prova, não vai mudar em nada. Se o nosso examinador quiser cobrar poder vinculado, poder discricionário, beleza, ele pode. Se ele quiser cobrar ato vinculado ou ato discricionário, beleza, ele pode também. Ele pode fazer uma questão que fale de poder vinculado e poder discricionário, e outra que fale de ato vinculado e ato discricionário. E não tem problema nenhum. A ideia inicial é só a gente entender mesmo o que é o vinculado, o que é o discricionário. Está certo? Olá! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON